Fala turma, tudo bem com vocês? Eze aqui na área de volta com os vídeos de front-missil. Eu sei que você estava com saudade, fala. Pode falar que você estava com saudade. Galera, vou tentar resumir aqui para a história não ficar longa, mas primeiramente, como sempre, peço desculpas pelo sumiço. Eu tive problemas de tudo quanto é tipo, né? Fiquei bem agarrado com a faculdade, tive problemas no meu trabalho. Tive problemas com a minha internet, com o meu OBS. Eu estou há um tempinho até você fazer live também. Não fiquei só sem fazer vídeos, fiquei também sem fazer lives. Só agora eu consegui resolver tudo. E em relação à gravação, além do problema no OBS, eu tive que formatar a minha máquina. Depois eu tive problemas para configurar o Playstation, o emulador. Problemas para eu voltar com a minha ROM. Então, enfim. Agora eu acho que eu consegui voltar ao normal, né? Então a gente vai continuar com a nossa série aqui, ok? Esse foi o primeiro recado. O segundo recado é que eu tenho uma má notícia para vocês. A série referente aos remakes de Front Mission, né? Já saiu Front Mission 1 para o Nintendo Switch. Foi adiado por tempo indeterminado. Qual o motivo? Eu comprei um Switch, tá? Eu até tenho uma plaquinha de captura, mas eu não estou com dinheiro agora para comprar o Vogo. A partir de agora, então, eu tenho que comprar os jogos. Eu não resisti, eu comprei um Switch de volta, eu já tive ele. Agora eu estou tendo de novo, né? O dinheiro que eu tinha, eu comprei o Pokémon, que eu sou muito fã de Pokémon. Pretendo comprar o Front Mission, mas ainda não vou dar prazo, porque tem essa questão financeira. Então, quando eu comprar ele, aí eu dou um jeito de gravar, beleza? Então, até lá, não posso dar prazo para vocês. Sem lero-lero, recados dados, vamos voltar para a nossa gameplay aqui, beleza? Então, a gente vai voltar para Guangzhou. Vamos ver aí quais vão ser as consequências da traição da Yu lá. Encontrou sua irmã? A informação estava errada. O informante da Spender estava errado? O que houve com a Spender? Sei lá. Aconteceu algo? Não foi nada. Ok. Vou para o meu quarto. Não pense demais. Galera, se os áudios estiverem muito altos, estiverem desequilibrados aí, me perdoem. Mas é como eu expliquei para vocês, né? Estou tendo que reconfigurar tudo de volta, então, talvez ele demore um pouquinho para ficar no tom que estava. Entendeu? O que faz aqui? Não é da sua conta? O que sempre faz isso? Ainda guarda mágoa? É sério? Eu quis o dinheiro. Por que o dinheiro é tão importante? Você compra tudo com dinheiro. Não há vida de pessoas. Pode sim. E um? Se pode. Como pode dizer isso? Você não entenderia. Pare em um. Eis aqui. Ryogo, o que foi? Eu não queria ouvir nada. Eu disse algo errado? Acho que não. Acha? Não se deve dizer o que é certo ou errado. O que fazemos é o que acreditamos. E um acredita nela. Eu não sei. Deixa isso. Eu não sei. Saber que estaria aqui. Ryogo. Não fique deprimida. Não estou. Sorria. Eu. Hum? Meus pais morreram e minha tia me criou. Ela era boa, mas os filhos dela não eram. Eu fugi e fui morar com o meu mestre. Ele me ensinou a ser uma espenda. O que aconteceu com ele? Morreu. Ele sempre dizia que a única coisa a se confiar é o dinheiro. Ele foi fazer um trabalho de graça. E isso, matou. Desde então, só pensa em dinheiro. O que tem de errado? O que? Mudança. Está bem? Ryogo. Oh, sou tão sensível. Ryogo. Deram água para você beber? Só queria te animar. Você não age assim. Ok. Não me preocupe mais. Valeu, Ryogo. Estão bem agora? Fui muito duro. Eis aqui desculpado. Ryung, não faça isso de novo. Eu sei. Desculpas a todos. Chang, não precisa ir? Correto. O que? Você está planejando algo? Vou voltar para o meu canto. Fuzou? Sim. Fiquei longe muito tempo. Ok, vá para casa. Não posso mais cuidar de vocês. Mas não fiquem tristes. Cuide dos seus homens agora. Chang, obrigado por tudo. De nada, Lu. Posso chamar vocês de novo. A qualquer hora. Resolveram suas diferenças pessoais? Eu aprovo a entrada de vocês. Dê uma olhada no site Runia, Rebeldes e digite SMAB. Eu cuidarei de vocês agora. Como se eu não me engano, a gente comprou peça há pouco tempo, eu não vou dar uma olhada na loja não. Vamos no centro da cidade. Vocês são soldados, certo? Não gosto de assassinos. As pessoas aqui só querem comer em paz. Os rebeldes protegem os civis. Eu os apoio. Ouviu sobre o acidente de trem? Dizem que foram os rebeldes, mas foram os militares. Eles mataram pessoas inocentes para não deixar os rebeldes levarem nada. Como os militares podem ser assim? Ouvi que as forças especiais querem os rebeldes. Eles estavam no acidente de trem. São chamados Rápido e sei lá o que. É, não deu em nada também não. Será que a gente tem que ir na loja então? Bingo! Ei, vendedor! Quem é? Tem as peças que pedi? Sim, estão aqui. O que é isso? Não foi o que eu pedi. Tem alguém reclamando com o vendedor. Tem muita gente chata por aqui. Tiogo, não precisa gritar. Ei, você! Eu? Pode me ajudar? Ajudar? Carregue isso para mim. Por que eu faria isso? Quem é o chato agora? Sim, senhor. Como quiser. Falei. Você é o office boy daqui? Comandante, cheguei. Senhor? Zuen, atrasado. Demorou mais que eu esperava. Você é um rebelde também? Não disse antes? Não. Esse é Zuen, é o líder das operações de espionagem. Prazer em conhecer. O que ele faz aqui? Só trabalho. Precisamos dele para ir a Tchengdu. Tchengdu é o oeste daqui. Sim, preciso suprir as tropas. Sério? Queremos que faça uma coisa. O que? Temos uma filial em Ghilin. Tem havido atividades na área. Podem escoltar Zuen para Ghilin? Tudo bem. Valeu. Vamos cuidar dele agora? Que bagunça. Isso é mesmo uma facção dos rebeldes? Algo cheira mal. Velho Yui está aqui? Olá. Sou o líder daqui. Yui. Esse vovô é o líder daqui? Está todo enrugado. Hahaha. Está sentindo a idade, vovô? Não me chamo de vovô. Esse vovô ainda tem vitalidade. Cuidado com o que diz. Não se preocupe com isso. Diga o que estiver pensando. Vimos aqui para perguntar sobre a caça rebelde em Ghilin. Os militares estão atacando vilas suspeitas de esconder rebeldes. Isso é terrível. Antes lutávamos de igual para igual, mas agora as coisas mudaram. O que quer dizer? Apareceu um esquadrão muito forte. Você está falando da Rapid Reaction Force? Não. São outros. Sabe alguma coisa sobre esses inimigos? Apenas sabemos que são um grupo pequeno. Não acredito que sejam daqui. Como? São estrangeiros. Mas não acho que são mercenários. Então não sabemos nada. Fique na cidade até soubermos mais sobre eles. E é calmo. Gosto disso. Vamos descansar e deixe a investigação para nós. Obrigado pela ajuda. Não temos muito aqui. Mas dá para descansar. E vamos sair, né? Não tem mais o que fazer. Eu ouvi que vilas daqui são alvos de ataques militares. Governo está impondo respeito. E sim, tem paz aqui. Espero que a guerra termine logo. Oh, Hezek, bem na hora. Temos um pedido de Longsheng. Uma vila perto só sob ataque. São eles? Pode ser. Longsheng está a 40 quilômetros de Guilherme. Podemos encontrar informações lá. Yui, nós vamos para Longsheng. Isso seria ótimo. Estamos sem homens. Nossos Wands estão protegendo Guilherme. Entendo. Ficaremos bem. Use a carreta lá embaixo. Valeu. Tudo bem. Tarde demais. Não. Ainda estão no topo. Pare deles. Veja os dois lonzas. Não reconheço um lonzor. Outro é da Rapid Direction Force. Estão lutando entre si? Não. Veja bem. Quem pensaria que chegaria a mim até aqui? Você não deve viver. Não. Desse jeito, a vila vai ser totalmente destruída. A vila não tem nada a ver com a gente. Vamos para outro lugar. Não. Eles sabem do nosso segredo. Todos vão morrer. Vocês são um lixo. Estranho. A F.R.R. está protegendo a V.R.R. Está em perigo. Pare, José. É perigoso demais para você. Ajudaremos o soldado da F.R.R. EZIC? Ele está se sacrificando pela vida. Vamos ajudá-lo. Essa é a razão para eu ajudar? O suficiente para mim. EZIC? Tem okk. A219 Então vai fazer o porco. A Çok. Sim. Abins. Aqui... Desce... O que é aqui mesmo? Deixa eu ver também... É o seguinte... Deixa eu ver esse aqui... É algo barato de jogo... Ele deve causar um dano bem, né velho? E o cara é mentiroso... Tá, combina! Nossa, que delícia, viu? Nossa... O jogo dessa vez... Foi nice demais... É... Vou colocar ela aqui... Pena que estão destruindo o braço do lado direito, né velho? Esqueiro que eu não precisava nem nada... É uma tática, né? Tudo com bastante barato... Cara... Só um bracito... Só uma troca de item... Que delícia... Viu só... Eu ia falar que ia ser uma troca de item... Não, cara... Vai ficar assim, né filho? Nem sabe não... Não tem muito que fazer... Palas por elas... Tá vendo todo mundo focar nele agora... Porque ele tem muito que fazer... Só que ele tá causando um bom dono nessa doidão ali... Na área que o vídeo ali... Elas não não alcançam... Gosto nenhum... Tá... Esse aqui é anti-F... O Yogo... Passar... O Yogo fez de combo no outro... Esse aqui não fez nada... Não tô bom... O Yogo, não quer dizer de nadar... Embaixo... Mas tem a se derrubar esse camarada aqui agora, né? Hum... Eu não quero ir pra porrada com essa... Isso aqui é... Com o T.I. A missa me se deu daqui, ó. Tá... Como sempre, o pé não é do lugar que eu ia acertar, mas enfim... Mano, ele quase destruiu o braço daqui agora. É doido ali, filho. Desarmou ela. Vou manter minha promessa. Você é herói. Vai ser destruído, mas eu sou herói. É aqui... Mano, isso aqui me ama, não é? Nossa... Adoro a mão aí... Ai... Nossa, destruiu o braço do cara Ih, filho da hora Nossa, bitch Vamos aqui, né O inseto a cara Peguei Pega um longo da Peguei um aqui Esse aqui é o suficiente Ainda mais que eu ativei a skill, né Destruiu o cara Tá bom, não ganho mais Não deu pra gente capturar, mas Vamos junto a enxossar Sou linda ou o que? É, tiradinha Gastar os mísseis aqui, eles doidão Atom de um fight frente a frente com ele A gente recuou um pouquinho Pra não dar ângulo pra ele Apesar que ele vai rebater de qualquer jeito Boa, Ryoko Deu de forte que ele bate a linha da partida Nossa, eu já tô carinho da que nice Tem que o cara vai voltar pra onda dele Essa doidão não vai fazer nada Porque o braço vai ser um saco Beleza O que vocês dois vão fazer? Vai sentar mais. Eu não tenho que proteger não. Não mantive a minha promessa. Você caiu igual um doido por cima dos caras? Hum, hum, hum... Destruir o cara aqui... Ele põe um doido por cima. Eu vou dar uma jingada ali. Eu vou dar um bocado de bala, hein? Nice! Desceria não destrói. Aliás... O seguinte, cara... Desceria isso tudo. Não reage. Por que eles de repente começaram a dar essas falhas agora, hein? Chefe. Pantil. Que droga, né? Vai fazer o seguinte... Um fight não, filho. Boa! Acertou o braço. Fih! Não faz nada de dano. isso foi ótimo agora eu vou pegar um Elric e esse que é o doidão que vai ser nosso foco agora é que enfala melhor esse doidão é quem me gastou então então pegou uma formiga na boca como isso aconteceu? retirada que retirada fez? foi destruída como assim retirada? acho engraçado esse cara é destruído e retirado eles estão pilotando remotamente acho que é o mau caso bom eu acho agora eu vou fazer o seguinte vou fazer um bocado dividir e conquistar dois contra um aqui dois contra um agora não dois contra um um ai uma e aí e aí e aí e aí a gente vai ter que bloquear mais próximos ataques e desistiu da rendição nossa cara buscou o rio do anjo e aí ai e aí eu ia falar sozinho mas aí estava atacando um outro cara lá no avião agora tá o jetado a perdiz Onde agora eu dei? Onde agora eu dei? Isso! Mano, fala sério, não é isso? Quais são as chances disso, velho? Dois eu já estar de seguido. Na moral, cara, você fica muito chato. Eu vou focar todo mundo em tudo, velho. Chato, velho. Ah, o que ele é anti-F, né, velho? Tch. Não vou atacar, não. No início da... Da range. Hum... Se der, vai dar quase nada, velho. Tá com defesa. Pô! Cara ousado, mano! Até como eu perdi a chance do... Do ser render aquela hora... O louco, o cara destruiu minha perna instantânea, velho. Calma aí. Perdi a chance dele... De se render aquela hora, infelizmente, perdemos um Anza. Não! Não, mano! Cara... Aproveitou aproveitar que tinha um personagem corrigido, claro, naquela hora, né? Eu não, né? E já, aqui... Que cuidado, irmão, cara. Toda luz, né, tudo muito volta pra... Seca que ele... Não deu mais pra só tirar como é que lê. Já que eu era só um personagem corrigido, né? Beleza, esse é nosso Esse não escapa Game over, parece Vamos ver nessa pontuação É, ouro Tá bom, né? Os platinhos estão acabando Quem são vocês? Aqueles caras eram bons Queria derrotar ele sozinho Com coragem Quem é você? E o que me salvou? Vamos com os rebeldes Viemos atrás de informação sobre ele Gua Lian É? Obrigado Mas pra você Não precisa Eu não queria ver outra tragédia Sou o Xiang Mei Li Quero perguntar sobre aqueles inimigos Me sigo Bom, pessoas Então é isso É... Eu esqueço que eu Eu deixo o último save Gravo em cima do antepenútil Porque se der merda Eu volto só uma fase, né? Bom, é isso aí A gente tá de volta Tá? Com os vídeos Sinto muito mais uma vez E continue apoiando aí Tá? Ajudando o canal a crescer Ajudando as métricas do YouTube Que a gente vai precisar mais do que nunca agora recuperar Então, por favor Se puder Deixa um likezinho aí Se você não é inscrito ainda Se inscreva Ativa o sininho Pra você não perder nenhuma notificação de vídeos E a gente se vê no próximo vídeo Beleza? Um forte abraço pra vocês Falou, valeu Fui